Boa noite, a partir de agora você acompanha o Alep TV, segunda edição desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí já iniciou o trabalho de distribuição das urnas eletrônicas para as eleições gerais deste ano. Tudo isso para garantir que todos os locais de votação espalhados pelo Estado recebam os equipamentos. Tudo começa no depósito de urnas, que fica aqui na capital, no bairro Ilhotas. As urnas são separadas de acordo com o número de sessões eleitorais de cada 224 cidades do Estado. Esse caminhão vai para as cidades de Barro Duro e Oeiras. Vai percorrer cerca de 280 quilômetros e, por isso, todas as urnas são embaladas em caixas para garantir a segurança do equipamento. Elas são como computadores e precisam de um armazenamento adequado. Agora as urnas estão sendo transportadas para o interior do Estado, para as zonas eleitorais. E o que isso significa? Significa que o equipamento vai chegar lá e aí o juiz vai marcar a audiência, onde a mídia que está dentro dela vai ser colocada, todas as informações sobre as eleições. Depois o equipamento vai ser lacrado para o dia da eleição. E detalhe, com testemunhas, pessoas do partido. As urnas eletrônicas são disponibilizadas, são encaminhadas às zonas eleitorais a partir desse momento, porque nós temos um grande número de urnas a ser distribuídas, uma extensão territorial bastante grande no Piauí. E aí, para poder ser possível entregar todas as urnas em tempo hábil, que seria na primeira semana de setembro, essas urnas já começam a ser enviadas a partir de agora. Aqui no tribunal foram realizados vários testes com essas urnas eletrônicas, de forma que ela já vai para o cartório agora preparada para ser utilizada nas eleições. Até a primeira semana de setembro, todas elas estarão no seu destino, nos cartórios eleitorais do interior, para que a partir desse momento, os técnicos que foram contratados pelo uso eleitoral para auxiliar os cartórios eleitorais, o chefe de cartório e o servidor do interior, eles vão realizar os procedimentos finais de verificação e manutenção desse equipamento, para que na segunda, 15 anos de setembro, com a cerimônia de geração de medidas e preparação de urnas, elas sejam colocadas os dados dos candidatos eleitores preparados para as eleições. Nas redes sociais, muito se fala sobre a segurança e a legitimidade do voto nas urnas eleitorais. E por isso, é importante explicar que o Tribunal Regional Eleitoral precisa fazer esse transporte bem antes para atender todas as cidades. São mais de 10 mil sessões eleitorais em todo o estado, quase 9 mil sessões efetivas. E para entregar tudo isso, os caminhões e carros vão percorrer cerca de 10.605 quilômetros em todo o Piauí. O trabalho segue um cronograma e prazos, para que tudo funcione bem no dia das eleições. Esse procedimento é muito tranquilo, porque as urnas, nesse momento, não tem nenhuma preparação para as eleições. Elas são equipamentos que sofreram manutenção ao longo do tempo, mas nesse momento ela não tem nenhuma aplicação para as eleições. Ela só passa a estar preparada para as eleições e assim ser passiva de um acompanhamento mais próximo, a partir do dia em que os dados forem colocados nela, que dá os dados dos candidatos, dos eleitores, para que ela esteja pronta para as eleições. A partir desse momento, é o momento que ela está lacrada, que ela está fechada, preparada para as eleições. Então, até lá, tudo que é realizado nessas urnas eletrônicas, assim como vai ser daqui até esse dia, é o mesmo procedimento que foi feito até agora, ou seja, manutenção, preparação e testes de equipamento. Então, quanto à segurança, aí a gente convida e solicita, sempre que possível, que a sociedade participe desses eventos, dessa cerimônia de preparação e geração de miras das urnas eletrônicas, porque é um momento público, é um momento para a fiscalização da segurança do sistema eletrônico de votação muito importante, e é um momento simples que pode ser acompanhado sem um conhecimento técnico profundo. Mas se faz importante, principalmente para aquelas pessoas que não estão seguras, de alguma forma, do funcionamento da urna, que ela compareça a essa cerimônia e acompanhe esse trabalho. Recentemente, o Ministério da Saúde suspendeu a autorização que farmacêuticos tinham de prescrever a medicação que faz a profilaxia na pré- e na pós-exposição ao HIV. A medida é polêmica e gerou reação entre os profissionais da área de farmácia. Cerca de 280 mil farmacêuticos em atividade no Brasil foram atingidos pela decisão do Ministério da Saúde, que suspendeu a autorização que permitia a profissionais de farmácia prescreverem a medicação profilática pré- e pós-exposição ao HIV. Na visão do Conselho Regional de Farmácia do Piauí, a decisão é um retrocesso. Nosso intuito é realmente facilitar o acesso do medicamento ao cidadão que precisa. Existem pessoas que precisam fazer essa prevenção antes de uma exposição, tá bom? E facilitar o acesso com um profissional devidamente qualificado realmente promove a saúde pública. Retirar esse profissional não é a solução. Diante da decisão, as instâncias estaduais e federal do Conselho de Farmácia pretendem pedir aos técnicos do Ministério da Saúde que reconsiderem a suspensão. Diante dessa atual situação, o sistema Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia estão envidando esforços juridicamente, certo? E também junto ao Ministério da Saúde para que os técnicos do Ministério da Saúde venham a reconsiderar essa decisão e voltem realmente a contemplar o farmacêutico clínico também para prescrever o protocolo de PrEP e PEP. Na nova CEASA foi registrado um aumento na venda de frutas. Isso porque nesta época do ano, marcada por altas temperaturas e baixa umidade do ar, é importante manter o corpo hidratado, seja pela ingestão de água ou pelo consumo de frutas e sucos. E especialistas recomendam redobrar os cuidados com crianças e idosos. Parte do nosso corpo é composta por água e naturalmente perdemos esse líquido ao longo do dia. E nesse período de altas temperaturas, nosso corpo pede cuidados especiais. O Marcelo é motorista e sabe muito bem a importância de estar sempre hidratado. Geralmente, os transportes colares, eles não têm ar-condicionado. Então, a gente tem que estar com uma garrafa de água direta dentro do ônibus para estar se hidratando. A pessoa toma suco de acerola, suco de maracujá. Nesse período mais quente, a pessoa tem que estar se hidratando muito. Por causa do problema de rins, que a pessoa... Eu mesmo tenho problema no rin. Aí é obrigado a estar se hidratando direto. Não esquecer a garrafinha em casa e nem pensar. Não. Tem que estar com a garrafinha direta ali do lado. E esse horário de meio-dia até quatro horas, a pessoa tem que estar se hidratando direto. Para tudo, a água serve. Para manter os nossos organismos hidratados, né? Porque todos os nossos organismos precisam de hidratação. Elas saindo do nosso corpo, expelindo o líquido, nesse período de mais... Índice mais elevado de temperatura, acaba que os órgãos seus não são alimentados direito. Você começa a ter algumas sensações, inclusive o surgimento de algumas patologias. As crianças merecem atenção especial na sua hidratação. Os idosos também, já que eles perdem líquido facilmente nessa etapa da vida. Além de líquidos, as frutas e alguns legumes contêm uma boa concentração de água, que podem ajudar na hidratação. O abacaxi, o pêssego, o melão, o morango, a abobrinha, tomate, que também já são legumes que já entram aí na sua salada diariamente, né? E também evitar produtos que desidratem. Produtos que desidratam são chás, por exemplo, chás de chá verde, chá de hibisco, dente de leão, oliveira, cavalinha. São chás diuréticos e que ajudam a tirar o líquido do nosso corpo, né? Só que nesse período tem que se observar a hidratação, então a gente faz o desuso desses chás. E produtos também termogênicos, como gengibre, pimenta e outros tipos de produtos que se usam aí diariamente, eles também retiram o líquido do corpo. Então vamos observar, alinhar direitinho e adequar a alimentação para que a gente não tenha esse problema de desidratação. E quem comercializa frutas já percebeu um aumento na procura por esses alimentos desse período. A procura das frutas agora nessa época tem sido muito grande, principalmente manga, principalmente tangerina, limão, o maracujá, sempre tem sido mais procurado, por causa desse período do berro e abró. Seu Moacir sabe direitinho o que indicar para os seus clientes estarem sempre bem hidratados. Eu recomendo as pessoas que comprem manga para suco, maracujá, limão, tangerina, melão. Essas coisas são muito boas para fazer suco, porque nesse período quente tem que ter muito suco, muito suco mesmo. Mas é importante ter cuidado com a higiene e conservação desses alimentos. As altas temperaturas aumentam o risco de contaminação, gerando intoxicação e infecção alimentar. E você vai ver no próximo bloco a expectativa dos teresinenses para um dos eventos esportivos mais disparados do ano, a Copa do Mundo 2022. Amiga, eu estou aqui para te dar um alerta. Está vendo essa fita lilás aqui no meu peito? Ela lembra o agosto lilás. Ela é uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. E fica ligada, porque violência não é só física não. Ela pode ser psicológica, moral, sexual e patrimonial. É assim que ela começa a dar os primeiros sinais. Cuidado com os relacionamentos abusivos. Procure ajuda. Denuncie. A TV Assembleia apoia o agosto lilás. Pelo fim da violência contra a mulher. Estamos de volta com a Lep TV 2ª edição e vamos falar de esporte. A Copa do Mundo 2022 está se aproximando e é um dos eventos mais esperados do ano. Uma pesquisa mostrou que 54% dos brasileiros estão confiantes no Hexa. E o repórter André dos Santos foi às ruas saber se os teresinenses estão ansiosos para a competição que vai acontecer no Catar. Nas ruas do centro de Teresina, a população se divide quando o assunto é a expectativa do Hexa pela seleção brasileira. Gol! É difícil, mas não é impossível, né? Pode ganhar. Você sabe que cada seleção não tem 11 jogadores bons e nós somos os minorados. Eu sou daquele tempo antigo que se jogava por amor. Hoje em dia, você vê na televisão, o jogador dá um passo e chama ele de gênio. Já é um gênio, é um gênio, é um monstro. E o monstro vai bater o piante e a bola não chega na mão do goleiro. Está meio duvidoso. Não é coisa garantida de a gente chegar assim. Não, o time está bom. Mas o jogo tem dessas coisas. Não tem hora que ele... Não, vai vir. Aí o time desanda. Mas assim, a gente espera vir o Hexa. Eu, pelo menos, estou otimista, né? A gente já esperou há muito tempo, né? A gente tem confiança, torcer, né? Alegrar, orar, pedir. E isso está faltando hoje no Brasil. Pelos acontecimentos que vêm acontecendo, infelizmente, pelos governos e as coisas que vêm acontecendo, a gente está, assim, um pouco triste. Desanima, Antônio. Mas, Copa, gente, é Copa, né? Copa é Copa. E a gente tem que torcer pelos meninos, tá bom? E, com certeza, a gente está confiante que nós vamos trazer o Hexa. Dessa vez vai ser para trazer mesmo, realmente, né? Ah, e não são só os brasileiros que estão de olho na seleção. Eu estou aqui com um colombiano. É o seu José Garcia, que também vai dar a opinião dele. Seu José, fala um pouquinho para a gente. Brasil, a seleção brasileira na Copa do Catarra deste ano de 2022. O que você está achando aí da seleção brasileira? Eu penso que o Brasil tem muita oportunidade de revalidar esses triunfos do passado, né? Está campeão, né? E pode assegurar um bom resultado, sempre e quando essas figuras da Europa mantenham esse ritmo de alto nível, né? A Colômbia, infelizmente, não vai para a Copa deste ano. Você vai torcer para o Brasil? Óbvio, óbvio, porque somos suramericanos, né? E a representatividade da América Latina tem que privilegiar-se sobre a Europa, né? Se a seleção brasileira vai se dar bem ou não no Catar, só saberemos a partir do dia 21 de novembro, quando começa o Mundial. O fato é que boa parte do país para para acompanhar as partidas. O Brasil é preponderantemente uma nação em que trata o futebol de uma forma super carinhosa. O brasileiro gosta do futebol, tem suas paixões por clubes. Enfim, quando chega a Copa do Mundo, aí é que o interesse aumenta. Então, sempre naquela expectativa de nós fazermos bons jogos e conquistarmos o título. Só que, para você conquistar o título de uma Copa do Mundo, é muito difícil. Por quê? Porque você tem duas fases. Uma fase eliminatória, que é a chamada fase de grupo. Depois você tem uma outra fase, que é a fase mata-mata. Isso tudo dificulta. Quer dizer, a forma de disputa da Copa do Mundo, ela dificulta a você chegar e conquistar o título. É, mas muita calma com essa euforia antecipada. A jornalista esportiva Nando Mat, que comanda o esporte na área aqui na TV Assembleia, lembra que nos meses que antecedem o Mundial, podem surgir lesões em jogadores, o que pode mudar o planejamento da seleção. Ainda é um pouco cedo para falar um pouco com relação ao se o Brasil consegue ou não levar o Hexa esse ano. Mas eu acredito que houve sim uma melhora na seleção brasileira desde a Copa América do ano passado. Uma melhora na seleção do Tite. Não houve mudanças, por exemplo, em relação à comissão, em relação a jogadores. Mas, de certo modo, a seleção conseguiu se encontrar, de algum modo, nessas últimas... Só você pegar, comparar um pouco como é que jogava o Brasil no ano passado e esse ano. Então, teve uma melhora, mas eu acho que ainda é cedo, porque muita coisa pode acontecer até o momento da Copa do Mundo, né? Tem também essas questões como lesão, como... Enfim, como imprevistos que acontecem antes de todo grande evento de esporte, né? Mas eu acho que o Brasil pode sim surpreender, mas talvez não... Não sei, assim, eu não seria tão otimista com relação ao Hexa neste ano. Eu acredito que o Tite vá para a Copa do Mundo bem amadurecido e bem seguro daquilo que ele vai colocar em prática. Que é o quê? É um time que define jogos, é um Neymar recuperado, motivado para jogar, são os melhores jogadores convocados. Enfim, eu acredito que nesse período agora que o Tite ocupa, o comando da seleção brasileira, eu acho que ele já tem o tempo suficiente para fazer o melhor para o Brasil. E o Brasil conseguindo esse nível, futebol em alto rendimento, com certeza o Hexa virá para a nação brasileira. E é isso que a gente espera, né? E olha só, a gente segue falando de futebol. A equipe do Tiradentes já está reforçando os treinos para disputar a Série B do Campeonato Piauiense. Novos reforços devem ser contratados para que o time tenha um bom desempenho logo na estreia. Entre o lance e outro, o Tiradentes vai afinando e definindo o desenho da equipe para a Série B do Piauiense. No amarelão da PM, a prioridade é a mescla de talentos experientes com os que despontaram na base. Mas com a liberdade de contratação de reforços, que devam estruturar a equipe que estreia no fim do mês, diante do comercial. A gente tem que apostar na experiência para, digamos, aqueles jogadores atletas experientes que a gente coloca dentro de campo são aqueles atletas que vão acelerar o jogo na hora que tiver que acelerar junto com a juventude e vão fazer o time respirar quando precisa. Vai usar realmente a sua experiência dentro de campo do aprendizado dos anos. Então, essa mescla juventude com experiência, com certeza já deu certo em outras empleitadas que nós tivemos. Com certeza aqui no Tiradentes não vai ser diferente. Vamos sempre, como dizer, passar a experiência para os atletas que dentro de campo eles possam render e ouvir os mais experientes para a gente conseguir o nosso objetivo maior que é subir com a equipe do Tiradentes. Essa semana para a gente avaliar alguns atletas também que já passaram conosco em outros times já profissionais e a gente já tem nomes, né? O time definitivo que vai começar a competição da segunda divisão que a gente já sabe até com quem nós estreamos contra o comercial no dia 28. Entre as contratações para essa temporada estão o Zaguiru Índio e o atacante Charles que defendem pela primeira vez a camisa do Tiradentes e falam da expectativa com o início do torneio. A expectativa é boa, né? Receber um convite aí da diretoria do Tiradentes para chegar aqui junto com os garotos aí para a gente formar uma bela equipe aí para a gente disputar essa segunda divisão aí de frente a frente com essa equipe grande e com fé em Deus a gente vai fazer um bom trabalho aí para a gente tentar subir a equipe do Tiradentes que a equipe do Tiradentes é onde a gente tem que estar na primeira divisão. A gente está com a expectativa boa para o campeonato e a gente busca estar buscando no campeonato aí para poder conseguir o acesso que é próximo ano de 2023 aí. É hoje no futebol brasileiro as equipes estão buscando sempre trabalhar com a juventude e a experiência, entendeu? E eu tenho certeza que isso é favorável para a equipe. Buscando garantir o acesso à elite do futebol estadual, o Tiradentes aposta também em talentos como o Liedson. Destaque no Sub-20 e considerado promessa, o MEI agora integra a equipe profissional. Não é fácil sair da base para o profissional, primeira vez que eu vou subir para poder jogar o campeonato mas espero sim dar meu melhor e meu máximo nos treinos e que o profissão me dê oportunidade para jogar junto com ele. Espero corresponder com a expectativa do profissional em cima de mim e que possa jogar bem essa competição. Com meta de classificação entre os dois melhores clubes dos cinco que disputam as vagas, o comandante da equipe já adianta que não existe trabalho fácil. E o foco é troçar estratégias para tornar a equipe competitiva no torneio. É um desafio, toda a equipe é um desafio. A gente sabe que nem sempre o melhor dentro de uma competição vence. Nós temos que ter essa estratégia e nós estamos aqui com a nossa comissão conversando. tentando bolar a nossa estratégia que nós possamos ter êxito. E vamos escolher a nossa melhor estratégia, nosso melhor sistema 1 ou 2. E o sistema de jogo que a gente possa implementar dentro das partidas que nós tivemos. E se sagramos, sendo um dos dois contemplados com o nosso trabalho, conseguir uma das vagas para a liga do futebol piauiense. E agora vamos mostrar intelectuais piauienses que foram homenageados no livro Imortais, de Camilo Martins. A obra traz sonetos que enaltecem personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cultura local. São muitos destaques na literatura do Piauí. E por isso, homenagear essas pessoas para que o trabalho deles seja reconhecido em vida é um gesto de sensibilidade e gratidão. Por isso, o livro Imortais foi lançado nesse fim de semana pelo autor Camilo Martins, com diversos sonetos autorais. A literatura é uma arte impressionante, transforma vidas. E esses intelectuais, esses escritores do Piauí, eles têm uma mente fantástica. Então, a gente tem que reconhecer. E a minha filosofia é que a gente faça homenagens às pessoas vivas. Reconheça o trabalho das pessoas vivas. Não adianta depois que morre, aí você vai colocar nome de rua, de avenida, disso, daquilo. Mas a pessoa precisa usufruir dessa coisa boa, desse privilégio de ser homenageada em vida para saber que ela foi útil à sociedade. Com fotos dos homenageados e uma biografia maravilhosa, 47 sonetos foram produzidos sobre eles, que fazem a história da literatura piauiense. E detalhe, esse livro pode servir de objeto de estudo para aqueles que apreciam a nossa literatura. É interessante porque aqui nós fizemos, os intelectuais piauiense, eles fizeram sobre a história do Piauí. Mas a história do Piauí, ela veio muito tempo, só por o vem dizer, por uma experiência ou outra. E o Luiz Motti, que foi um dos grandes, ele é do Rio Grande do Sul, mas mora na Bahia, ele veio aqui e conseguiu fazer uma pesquisa fundamental, que é hoje, então, que nós, todos os escritores de história, consulta os livros dele para poder fazer, para complementar a história do Piauí. As minhas obras são obras significativas para a literatura e para a história do Piauí. Eu sou autor de um livro chamado Literatura Piauiense para Estudantes. E este livro, ele, na época do vestibular, que tinha matérias regionais, locais, então, só em um vestibular, eu fui objeto de três questões do vestibular. E este meu livro foi o livro de autor piauiense mais reeditado em menor espaço de tempo. O soneto, ele ressalta as minhas qualidades, as minhas origens, e me engrandece de uma maneira geral. Entre os homenageados estão escritores, artistas plásticos, músicos, jornalistas, empresários, ou seja, personalidades do Piauí, que muitoam acrescentam no desenvolvimento da cultura. Eu vim para cá, quando eu tinha 12 anos, eu fui numa casa de tinge que eu vi as cores. Porque antes fazia tinge de casca de madeira, barro e azeite de coco. Aí, quando eu vim para cá, eu fui numa casa de tinge e vi as cores. Aí que eu comecei a botar cores nos quadros. A cultura, ela se manifesta através de quem a faz, mas através de quem a usa, de quem a protege, de quem a gosta, de quem a destaca. É uma coisa importantíssima na vida da sociedade, dos povos, é a cultura que representa o modo de ser de cada povo, em cada idade, em cada época, em cada sistema, em cada situação. Isso é fundamental para que todos tenham consciência de si e dos outros, do que faz, por que faz e para que faz. Eu acho que essa homenagem também é mais para o trabalho que a gente realiza através do nosso Sarau 16, já tem 14 anos, em que a gente procura dar voz aos escritores, aos poetas, aos artistas, revelando os seus trabalhos, ajudando na divulgação de suas obras. Então, esse é um momento que me deixa profundamente feliz. E a minha mulher sempre diz que bom que está se homenageando em vida, porque quando você morrer, você não vai nem saber que foi homenageado. Então, é melhor em vida, que é uma coisa que o Camilo também gosta de falar, de homenagear as pessoas em vida. Então, estou muito feliz, muito orgulhoso. Desde 2010, o autor homenageia pessoas com sonetos. E com esses trabalhos realizados, a vontade de fazer um livro foi crescendo, até virar fato com Imortais. Eu me sinto feliz hoje, realizado e agradecido, porque foi aqui que eu comecei. Ainda quase menino, com o professor saudoso Arimaté Tito Filho, da Academia Piauiense de Letras. Foi ele que prefaciou meu primeiro livro, que eu publiquei em 1987. Eu só tenho que dizer para essas pessoas que estão aqui conosco, que elas estão no livro, porque elas realmente merecem estar. E vamos às últimas notícias, direto do site da TV Assembleia. Olá, entre os destaques de hoje, você confere. Setor de serviços cresce 0,7% em junho, diz IBGE. A qualquer momento, retornamos com novas informações. Até mais. O ALEV TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Amanhã, nos horários dos nossos telejornais, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da noite, exibiremos um programa especial em homenagem à Teresina, que completa 170 anos. Preparamos reportagens que irão mostrar a expansão da nossa cidade, e o cotidiano de quem vive na zona rural de Teresina. Não perca, fiquem ligadinhos na nossa programação. Boa noite. 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 O que é isso?